Música Abri os meus lábios, ó Senhor, e a minha boca anunciará o vosso louvor. Olá, minha irmã, meu irmão, louvado seja nosso Deus. Estamos iniciando mais um programa Vivendo a Palavra com Francisco Júnior. Com muita alegria, eu convido você a se colocar diante de Deus. É um momento de oração, um momento simples, breve, mas eu creio que se soubermos aproveitar, Deus faz maravilhas em você e através de você. Por isso, vamos iniciar o nosso programa em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos nos colocar na presença de nosso Deus através, com o auxílio, com a intercessão de nossa Mãe Maria Santíssima. Apresenta para Deus e pede a ajuda de Nossa Senhora para que Jesus apresse na devolução da sua oração. Não existe oração sem resposta. Mãezinha querida, intercedei por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos agora, juntos, com o coração despojado, contrito, fazer o nosso ato de contrição. Rezemos juntos. Senhor Jesus, ilumina o nosso coração com a luz da fé. Concedei o perdão dos nossos pecados e olhai com bondade para aqueles que ainda não vos conhecem no caminho de suas vidas. Amém. Durante toda a semana, vamos pedir a graça da fidelidade ao amor misericordioso de Deus. Senhor, com fé e confiança queremos te ver e nos deixar tocar pela tua palavra para renovar a nossa vida. Ajuda-nos a cultivar dentro de nós teu jeito de acolher e caminhar para escutar sempre. Hoje a salvação entrou nesta casa. Rezemos juntos o Salmo 66. Que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção e sua face resplandeça sobre nós. que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação entre os povos. Senhor, dá-nos a graça de ter um coração compassivo e misericordioso. Este é o momento que eu considero o pilar do nosso programa, a palavra de Deus. Então, com muita atenção, nós vamos ouvir a palavra e vamos juntos também clamar o Espírito Santo para que a palavra caia em nosso coração e dê fruto cem por um. Rezemos juntos a oração, clamando o Espírito Santo de Deus. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. De fato, Deus amou tanto o mundo que deu o seu único Filho, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem crer nele não será condenado, mas quem não crer já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho único de Deus. Ora, o julgamento consiste nisto. A luz veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz, e não se aproxima da luz, para que as suas ações não sejam denunciadas. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas ações sejam manifestadas, já que não são praticadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Boa noite, Francisco. Boa noite, meu irmão, minha irmã, que agora nos assiste neste programa, Vivendo a Palavra. E como nós acabamos de escutar a Palavra de Deus, tirada para nós no capítulo 3º de São João, nos versos de 16 a 21, nós compreendemos a verdadeira missão de Jesus. Nós compreendemos o que Jesus veio fazer neste mundo. E a leitura já começa para nós. De fato, Deus amou tanto o mundo, que deu o seu único Filho, para que todo o que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. E daí, então, nós escutamos um grande discurso da presença de Jesus salvador em nossas vidas. Padre Rodrigo, Francisco Júnior, o que isso fala para nós? Fala algo muito interessante. Fala a certeza da nossa salvação. Aquele que crê nunca perecerá, terá a vida eterna. Ou seja, é uma passagem de muita confiança. O reino de Deus, que é apresentado para nós como projeto de salvação, realmente está sempre pronto a nos salvar. Se nós acreditamos nesse reino, proclamamos a nossa fé e temos a plena certeza aonde nós colocamos a nossa esperança, aonde nós depositamos a nossa confiança, é vivermos, meu irmão, minha irmã, como esse programa vem nos orientar a palavra de Deus, para que essa palavra de Deus possa ser um grande elo de transformação em nossas vidas. Viver a palavra, ter a palavra de Deus em nossas vidas, é ter a feliz certeza de que Deus está conosco, proclamamos a fé, guardamos essa palavra em nossos corações, essa palavra transforma a nossa vida e assim estamos prontos cada vez mais para enfrentar todos os desafios que a vida nos oferecer. Aquele que tem fé, aquele que acredita, não está livre das dificuldades, como nós sabemos. E Jesus já começa dizendo para nós, é preciso tomar a nossa cruz, colocá-la nos ombros e seguir o Senhor. Pegar a cruz, colocar nos ombros e seguir o Senhor é não fugir das dificuldades da nossa vida. Você que está nos assistindo, só Deus e você sabe o que você está passando. Talvez, o seu problema, a sua dificuldade, a sua dor, não é por causa de uma unha que você quebrou, mas uma coisa muito séria que você está vivendo, que você está passando, que você tem enfrentado, ou que às vezes você não tem nem tido coragem para enfrentar diante das dificuldades da vida. Agora, o que cabe a nós como cristãos? Ter aquela feliz certeza. Se eu tenho Deus, eu tenho tudo. Se eu tenho tudo com Deus, nada neste mundo pode me fazer perecer. Porque Deus está comigo, Ele é o meu Salvador, foi por isso que Ele veio a este mundo, e com Ele eu atravesso os dramas da vida, mas Ele segura na minha mão, Ele me sustenta, a palavra dEle me alimenta, a palavra dEle me edifica, e com Ele eu vivo uma grande experiência de salvação. Deus te abençoe, Francisco. Deus abençoe você, meu irmão, você, minha irmã, que nos assiste e vive conosco este programa. E como nos sugere, é preciso vivermos a palavra. Vivendo a palavra, caminhemos juntos para contemplar este Deus que está sempre pronto a nos salvar. As bênçãos do Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E é verdade. Precisamos ter essa disposição para nos colocar na presença de Deus e Ele nos fazer nascer de novo. Nascer do alto e do Espírito. Que o Senhor nos dê essa graça. Que primeiro prepare o nosso coração e nos disponha a essa profunda experiência do nascer de novo. Com muita alegria, eu insisto naquele convite que eu faço sempre. Seja conosco um co-evangelizador da palavra de Deus. Faça a palavra de Deus chegar mais longe. Faça ela chegar até quem precisa e você sabe quem é. Entre no nosso site www.comfranciscojr.com.br e encaminhe uma história de fé, uma pregação ou um programa inteiro para alguém que você sabe que precisa da palavra de Deus. Família, amigos, todos aqueles que você entender que de Deus precisam. Vamos agora responder a pergunta de hoje no momento Edificando sobre a Rocha. E hoje nós acolhemos a participação da Paula do Setor Ferroviário que pergunta assim Francisco Júnior, qual a mensagem da Páscoa? Paula, a Páscoa é a vitória da vida sobre a morte. É a vitória de Jesus e nossa também. O livro do Apocalipse chama Jesus de o primeiro a ressuscitar dos mortos para uma vida que não termina. Ele é o primeiro de uma grande família que é a humanidade. Em outras palavras, nós podemos dizer que a ressurreição do Senhor iniciou um dia e jamais terminará. Um dia que jamais terminará. O dia em que a vida vai vencendo a morte. Essa explicação nós buscamos no livro Cristo, Festa da Igreja, do autor Berganini, na página 332. Rezemos agora com Nossa Senhora da Penha. Ó Maria Santíssima, Senhora da Penha, que nunca se ouviu dizer que algum dos que em vós tem depositado toda a sua esperança tenha deixado de ser atendido. Enxugai o pranto das pessoas que sofrem e consolai os aflitos em suas necessidades. Amém. Rezemos juntos, porque todos nós podemos ser santos. A história de fé de hoje até por envolver criança já é bonitinha, mas ela é interessante porque as crianças nos ensinam muito. Conta que a criança ao chegar atrasada para o jantar, ela estava brincando na pracinha logo em frente e o pai e a mãe ficaram muito irritados e chamaram a atenção com muita veemência dela que ela não podia ficar atrasando. Ela tinha combinado o horário e tinha que cumprir o horário. Mas a menininha foi explicar que não, que porque a coleguinha dela, a Júlia, tinha caído na bicicleta e ela foi ajudar. Foi quando o pai, muito nervoso, disse o que você entende de bicicleta? Você foi lá ajudar a arrumar a bicicleta da menina? Ela disse, não papai, eu não entendo nada de bicicleta. Eu fui ajudar a Júlia a chorar. É interessante isso. Às vezes, a gente não consegue mesmo ajudar, a gente não tem como ajudar, mas no mínimo nós podemos estar juntos. Na vida, muitas vezes nós quebramos mais do que bicicleta. Às vezes nós quebramos a própria vida. E como é bom quando tem alguém para estar ao nosso lado que seja para nos ajudar a chorar. E pense, já é muita coisa. salvai-nos Senhor quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo, nosso corpo repouse em sua paz. Boa noite. Fica com Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Música Música Legenda Adriana Zanotto